Música Fala pessoal, estou aqui na feira Inovar no Paraguai, no estande da Agrofert O meu objetivo aqui é mostrar o controle que o militar tem nos percebidos da soja Então para que nós temos esse controle eu tenho que ir com essa parte da bola vermelha que é a número 1 Até a bola 7 que é a preta, ali no canto pela ordem E mais hein, uma vez só que eu passo os dias no taco Música Militar é uma tacada de mestre Fala pessoal, queria mostrar para vocês que militar é com uma tacada só Agora eu tenho que colocar essa moeda dentro do copo e ficar a logo da Agrofert para cima Para essa moça ganhar um brinde da Agrofert Vamos lá então Dole uma, dole duas, dole três Militar é uma tacada de mestre Militar é uma tacada de mestre, é o que nós vamos ver aqui Militar é 10, militar é 10, é ou não é? É 10 e ela ganhou o brinde pessoal Uma salva de palmas aqui e agora nós vamos conhecer a senhora Estou aqui no Paraguai na feira Inovar no estande da Agrofert mostrando para vocês Que com o Alfa K 3.0, o agressor é militar, você controla os percebejos da soja Agora o meu objetivo aqui é mostrar que o militar é uma tacada de mestre Tenho que controlar o percebejo mais difícil da soja Que é o... qual percebejo para você que é o mais difícil? O marrom é o mais difícil, eu quero o mesmo que você tem Você quer o marrom mais difícil porque está no meio Quero dizer para você que o militar tem efeito translaminar Ele vai pegar o percebejo que está embaixo da folha Que na verdade aqui são as folhas da soja e o percebejo está ali Por isso eu digo para vocês, senhores, que o militar é uma tacada de mestre Em um tiro só tem o que caçapar a marrom no meio Militar! Agora com vocês, militar! É isso aí, com o controle de percebejo da Agrofert você tem Alfa K 3.0, agressor e militar Meu objetivo aqui é mostrar para vocês que o militar, que é bola branca Vai controlar o percebejo marrom que é o mais difícil Então eu queria dizer para vocês que o militar vai controlar o percebejo marrom Que está embaixo da folha de soja, por quê? Porque o militar tem efeito translaminar Ele penetra a folha e vai controlar o percebejo que está lá embaixo da folha Tudo isso para você em uma tacada de mestre Porque militar é o que eu estou falando Militar neles pessoal O percebejo marrom é o mais difícil Vamos lá! Militar neles! Militar neles! Militar neles! Militar é uma tacada de mestre Gostou? Gostou? Eu tenho que quando militar encaçapar a verde e a marrom Ok? Tem uma só tacada A cabeça é um E atende se for Não está me for You come para mim aqui Militar neles! Ha! E eu! Que errada, louco! T see! E eu! elite Aaaaaaah! Ok! Como combinado, pessoal, cadê a voz de vocês? Militar Neves! O meu objetivo aqui agora é eliminar e controlar os percevejos da soja. O militar é a bola branca. Aqui nós temos um percevejo verde escuro, percevejo verde claro e o percevejo marrom. Mas quero mostrar para vocês que o militar controla todos os percevejos da soja em uma tacada só. Militar Neves! 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 Agrofértil, em parceria com a Iara, vem aqui no stand fazer um desafio para o campeão de sinuca, que é caçapar as oito bolas naquele canto, representando o que se tem de mais alta tecnologia e fertilizante no mercado, aqui na nossa região. É possível, não é possível, não é? É possível sim. Eu, como grande campeão da sinuca do Brasil, quero apresentar para vocês a linha Rende Mais da Agrofértil, que tem um produto que é um ingrediente com oito nutrientes em um só grão. então, vou passar o giz apenas uma vez no taco e vou encaçapar todas lá no canto, com uma mão só, sem apoio. O que mais você tem para falar para desafiar o campeão do Brasil? Não! Oito nutrientes e um só grão com alto calça e alto enxofre só que na Agrofértil, linha Rende Mais! Valeu! 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 Valeu!